Música Idealizada pelas principais entidades ligadas direta ou indiretamente ao setor do agronegócio brasileiro, a AgriShow conta este ano com mais de 800 marcas, expondo máquinas, implementos, técnicas e sistemas para melhorias da produção agrícola. No Brasil, 50% basicamente da economia brasileira gira em torno do agronegócio. Então, nós precisamos olhar isso com outros olhos, olhar isso com os olhos que realmente fazem com que esse setor seja o mais importante do Brasil. Na solenidade de abertura, o governador do estado de São Paulo, Gerardo Alckmin, assinou decretos para aberturas de crédito no valor de 137 milhões, pelo fundo de expansão do agronegócio paulista para os produtores rurais. Olha, uma alegria voltar aqui ao AgriShow e esse ano com uma expectativa de público de mais de 150 mil pessoas, poderá ultrapassar 2 bilhões de vendas de equipamentos, máquinas, alta tecnologia. Bom momento da agropecuária, do agronegócio brasileiro. A expectativa de uma safra recorde, não apenas o clima que ajudou muito, mas a produção foi muito bem feita, profissionalismo, tecnologia, isso vai ajudar muito o Brasil. A 24ª edição da AgriShow contou com um faturamento de 15% a mais em relação ao ano passado e aumento também de 5% em seus expositores. Você vai encontrar a evolução científica, a técnica, a questão para a produtividade, para a qualidade, para diminuir o custo de produção, integrado na capacidade do produtor que passou a estudar permanentemente a evolução da agricultura, dos trópicos, que nós temos um país tropical. Nós vencemos paradas técnicas, científicas, dificílimas. Por isso, estamos abastecendo bem São Paulo com 47 milhões de almas. Está sendo abastecido a capital, todo o centro de São Paulo, todas as periferias do Estado e auxiliando, inclusive, com exportação interna e exportação externa. Então, o mercado também está recebendo a evolução da agropecuária no Estado de São Paulo. Tadeu Donizete, para o Ribeirão Web News. O Ribeirão Web News. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.